Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui no nosso canal, desta vez com a Banca Sebrasp, envolvendo termos da oração. Então você aperta pause no vídeo, analisa a questão, responde e depois volta. Então vamos lá, tem questão na tela, questão com a Banca Sebrasp. Sebrasp, mobilizam-se conceitos econômicos que propõem um novo modo de gestão da sociedade. O termo em destaque, o termo conceitos econômicos é o que? Sintaticamente falando, então vamos lá, responder e analisar com bastante atenção e cuidado essa questão da Banca Sebrasp. Então, o que é mobilizado? Os sujeitos econômicos, aliás, os sujeitos não, olha aí, eu até antecepi a resposta. Os conceitos econômicos é que estão sendo mobilizados, por isso ele é o sujeito. E é um sujeito paciente, porque eles estão sofrendo a ação da mobilização, do verbo mobilizar. Então, já sabemos aqui que sintaticamente o termo conceitos econômicos é sujeito. E vamos lá, o sujeito sintático do verbo propor é o pronome que. Conceitos econômicos é um sujeito semântico do verbo propor. Então, nosso gabarito, a partir destas duas análises feitas por mim e por você, com bastante cuidado e atenção, não poderia ser outro, senão a letra D. Porque ele é sujeito sintático do verbo mobilizar, por assim dizer, do termo mobilizam-se, que é como está ocorrendo a flexão dentro do enunciado. Então, espero que você tenha entendido, que dê uma atenção especial aos termos da oração, seja acessórios, termos integrantes, termos essenciais. É importante, é um assunto amplo e cheio de detalhes. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!